O canal para a music apresenta Os teus sinais Tudo bem Que é terminar, termina Ok Que seja por motivos que eu dei Mas se for motivo de calça e camisa Me avisa Tudo bem Que é terminar, termina Ok Que seja por motivos que eu dei Mas se for motivo de calça e camisa Me avisa Que aí se nem vale a bebida Alô senhor Simplesmente romântico Venho te reparando Há um tempo atrás Você some e volta Me amando mais Tô colecionando os teus sinais Tudo bem Que é terminar, termina Ok Que seja por motivos que eu dei Mas se for motivo de calça e camisa Me avisa Tudo bem Que é terminar, termina Ok Que seja por motivos que eu dei Mas se for motivo de calça e camisa Me avisa Me avisa Que aí se nem vale a bebida Essa é mais uma do repertório que você confia Alanzinho Você já foi Dia a ser nos meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Eu te disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu tenho nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Você já foi Dia a ser nos meus contatos Já revirou Todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente Eu te disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu tenho nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer O repertório que você confia Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alábia Abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alábia Abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Alô senhor Simplesmente romântico Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alábia Abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas De disparador de alábia Abri dor de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitada Alão senhor Simplesmente romântico Você hoje não é mais A saudade que tirava a minha paz Não adianta apelar Sai postando farra e beijo não vai mais me machucar Você perde o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Anota aí que eu não vou mais me machucar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Simplesmente romântico Simplesmente romântico Simplesmente romântico Você hoje não é mais A saudade que tirava a minha paz Não adianta apelar Não adianta apelar Sai postando farra e beijo não vai mais me machucar Você perde o tempo pra pensar Você perde o tempo pra pensar Eu te dei tempo pra voltar E nesse tempo alguém chegou chegando Cuidando Me amando Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Anota aí que eu não vou mais te procurar Pode tocar o terror que eu não vou ligar Alonzinho Alonzinho Vou falar na bordeiragem Agora ela tem alguém que ama de verdade Vê se para de encher o saco de mandar mensagem Você teve um milhão de chances e perdeu o time O time O time O time Não vou mentir Você não sabe o trampo e deu pra fazer ela sorrir Debaixo desse rosto lindo tinha cicatriz Você não viu Mas eu vi Não sentiu Eu senti Então mete o pé daqui De ato ao país De ato ao país Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que Vai ter que assumir Vai ter que assumir que eu sou Da vez Você não Você não cuidar De ato ao país Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou da vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu usarei Você perdeu ela, eu achei Eu achei Não vou mentir Você não sabe o trampo que deu pra fazer ela sorrir Debaixo desse rosto lindo tinha cicatriz Você não viu, mas eu vi Não sentiu, eu senti Então mete o pé daqui Dia atual pra ex Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou da vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu usarei Você perdeu ela, eu achei De atual pra ex Respeita quem fez o que você não fez Vai ter que assumir que eu sou da vez Você não cuidou, eu cuidei Você machucou, eu usarei Você perdeu ela, eu achei Eu achei Mais um chupro, meu coração já doa E a porra do meu sofrimento Vem a tonar Os ambulantes já estão notando Que meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já torrei meus cem Privilegiado é quem escuta o Alanzinho E não sofre por ninguém Nem chegou na quarta faixa Tô chapado de cachaça Já torrei meus cem E não sofre por ninguém